Olá, meu nome é Adriano de Souza, eu sou de Guaramirim, Santa Catarina, sou aluno do Vinícius, então esse curso ele veio e me agregou bastante, então a gente sai de endividado para investidor, ele trabalha desde a sua mente, que é o mindset, claro que é todo um método, é um passo a passo, então a gente sai de um ponto A para o ponto B, claro que ali durante esse trajeto tem oscilações, então a gente aprende desde como eliminar as dívidas até sobrar dinheiro ou gerar renda extra para poder fazer investimentos, seja os mais simples, desde o tesouro direto até os mais complexos, que seria ações, que na verdade não é muito complexo, é só questões de análise, então eu recomendo muito o curso, é um curso que me ajudou bastante, então a gente pode anotar em poucas semanas que os investimentos e as rentabilidades elas vêm crescendo, porque são escolhas que a gente faz com mais certezas.